Hoje vai ser uma festa Mas é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o teu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Canta novamente que nós pedimos mis É dia de festa, é o teu aniversário Chama o Batatinha, convida a companhia Batatum Hoje vai ser uma festa Bolo e laranjada, muitos doces para ti É o teu aniversário Vamos festejar que os amigos estão aqui Mil felicidades e amor no coração Que a tua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palmas, é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o teu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Canta novamente que nós pedimos mis Parabéns, parabéns Hoje é o teu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Canta novamente que nós pedimos mis Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, que bonita é, ai, 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 que bonita é, que bonita é. Música 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 Música